O zoológico Eno fica em Tóquio, no Japão, e nesta terça-feira presenteou seus visitantes de uma forma inusitada. Cerca de 200 pessoas puderam acompanhar uma celebração em homenagem aos animais do local que morreram no último ano. A cerimônia é anual e não se limita à presença de pessoas. Corujas, lagartos e cabras também estavam entre os convidados. Os visitantes depositaram flores brancas em frente ao Memorial de Pedra, que fica dentro do zoológico da cidade de Eno Park. Essa garotinha de 8 anos diz que gostaria de ter conhecido os animais, mas afirma estar feliz por participar da cerimônia. Já outros aproveitaram a oportunidade para agradecer aos animais que fizeram a passagem. Essa jovem afirma ter excelentes lembranças do local e essa é uma forma de agradecer àqueles que fazem parte de suas memórias. A cultura japonesa é famosa por, a todo momento, lembrar de seus ancestrais e os agradecer. Para eles, sem os precursores de sua história, não haveria o amanhã. Por isso, em outros três zoológicos de Tóquio, cerimônias semelhantes a essa eram realizadas. O vice-diretor do zoológico, Kiyoshi Nagai, explica a participação dos animais na homenagem. Ele sabe que os animais não têm consciência do que estão fazendo lá, mas essa é uma oportunidade para mostrar aos mortos de que seu legado não foi esquecido. Em Ueno Zoo, durante o ano passado, em torno de 627 animais morreram. Em contrapartida, houve o nascimento de 438 espécies. Obrigado. Obrigado. Obrigado.